Ciclone extra-tropical causa estragos em Santa Catarina. Ventos chegam a São Paulo, derrubam dezenas de árvores e deixam pelo menos duas pessoas feridas. Europa volta a enfrentar ondas de calor intenso e rios importantes secam. LDO sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro prevê crescimento de 2,5% da economia no ano que vem. Ministra Rosa Weber é eleita presidenta do Supremo Tribunal Federal. Sete países mais ricos alertam para risco de tragédia nuclear provocada pela Rússia. Estudo revela que além de prejudicar ossos, falta de vitamina D pode causar demência. E 4 mil filhotes da raça Beagle que seriam utilizados em pesquisas são libertados nos Estados Unidos. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Um ciclone extra-tropical provocou muitos estragos em Santa Catarina. A Defesa Civil do Estado trabalha nos municípios para auxiliar as pessoas que também enfrentam fortes e constantes chuvas nos últimos dias. A Defesa Civil de Santa Catarina está ativa no trabalho com os municípios para auxiliar nos estragos causados pelas fortes e constantes chuvas nos últimos dias no Estado. A chuva não deu uma trégua nas últimas 48 horas, o que era previsto para chover em dois meses assolou o Estado nesse período. Comunidades acabaram ficando isoladas, carros acabaram submersos e as regiões sul e extremo sul de Santa Catarina foram as mais afetadas. 10 horas já começou a verter água pelo banheiro, pelo pátio e aí a gente começou a sair. A Defesa Civil só pediu para a gente pegar, tirar as crianças e tirar a gente e a gente saiu. Foi isso que aconteceu. Com o extravasamento da calha do rio que passa pela cidade, há registro de alagamento em diversos bairros, deixando muita gentilhada. Fora deles também, como foi o caso do Bruno, que queria conseguir passar por um dos acessos para chegar em casa e ajudar a resgatar o amigo e seus animais de estimação. O meu cachorro, meu amigo e a minha gata estão presas dentro de casa. O portão está trancado porque está sem luz, então tem que dar um jeito de nadar e resgatar todo mundo lá. Já tentou contato com a Defesa Civil, o bombeiro? Tentou contato. O primeiro número que a gente ligou ali disse que não existe. Então é a gente pela gente, não tem muito o que fazer. No final da tarde desta quarta-feira, mais de 30 famílias já estavam abrigadas no ginásio municipal de Criciúma em busca de esperar as águas baixarem. Outras cidades do extremo sul tiveram pontes destruídas e também pontos de alagamento. No estado, foram registrados estragos em Joinville, Timbó, Itajaí, Balneário Camboriú e Balneário Pissarras. A previsão é que o ciclone se afaste ainda na madrugada desta quinta-feira para o mar, onde continuará o alerta de ressaca até o próximo sábado. A Defesa Civil de Santa Catarina informou agora à noite que a chuva parou. 51 municípios registraram ocorrências nos últimos dias. Dois decretaram situação de emergência, Canelinha e São Francisco do Sul. E o ciclone extra-tropical está chegando à cidade de São Paulo. O fenômeno já provocou rajadas de ventos de até 75 km por hora. Segundo o Corpo de Bombeiros da capital paulista, pelo menos 70 solicitações de queda de árvores foram registradas até o meio da tarde. Duas pessoas ficaram feridas. O fenômeno também derrubou as temperaturas em várias regiões da cidade e do estado. E o continente europeu vive uma nova onda de calor. Algumas regiões da França deverão registrar 40 graus nos próximos dias. As altas temperaturas podem também afetar a economia de todo o continente, já que a previsão é que o Rio Reno, uma das principais rotas comerciais da Europa, está quase deixando de ser navegável por causa da seca. Os franceses foram alertados por uma agência meteorológica sobre os riscos dessa onda de calor para a saúde. As autoridades do país pediram para que não saiam de casa nos horários mais quentes do dia e tomem água para manter a hidratação. Desde o final do mês passado, as altas temperaturas começaram a ser registradas na região. Essa nova onda de calor será ainda mais intensa na costa do Atlântico, no oeste do país. Atualmente, 16 regiões francesas estão sob o chamado alerta laranja, o penúltimo nível antes do alerta vermelho. O país também vem sofrendo com baixo nível dos reservatórios de água em algumas cidades. Em razão da crise hídrica, as autoridades implementaram medidas de restrição no consumo em 93 das 96 regiões do país. Além disso, mais de 100 municípios já estão sem água potável e dependem do fornecimento por meio de caminhões-pipa. O mês de julho foi o segundo mais quente registrado na França, atrás apenas do verão de 1961. Mas o calor não afeta apenas os franceses. O rio Reno, um dos principais da Europa, pode se tornar não navegável para embarcações comerciais nos próximos dias, afetando toda a economia do continente. O rio tem início na Suíça, segue seu curso em direção à Alemanha e deságua no Mar do Norte, em Rotterdam, na Holanda, após correr por mais de 1.200 quilômetros, sendo a fronteira natural que divide Alemanha e Suíça, e Alemanha e França. A situação do rio Reno está crítica e sua profundidade deve atingir os 40 centímetros na próxima sexta-feira na região de Frankfurt, oeste da Alemanha. Com esse nível, a maioria das embarcações que transportam mercadorias são incapazes de transitar pelo rio e a previsão é que o nível continue caindo e atinja 37 centímetros nos próximos dias. Embora as empresas ainda possam abastecer fábricas e usinas de energia por vias terrestres ou férreas, esses modos de transporte são mais caros, diminuindo as margens de lucro das empresas. Atualmente, a profundidade do rio é de 171 centímetros. A navegação no local é considerada antieconômica quando a profundidade chega a menos de 150 centímetros. Já na Inglaterra, a nascente do rio Tamiza, um dos mais importantes do país, também está próximo de secar após um prolongado período de temperatura alta. E as autoridades disseram que os britânicos devem estar preparados para o período de seca jamais visto. Um pai filmou o próprio filho de apenas nove anos dirigindo em uma rodovia do Mato Grosso do Sul. Estava chovendo e o homem ainda brincou quando o garoto atingiu 140 quilômetros por hora. Na gravação, o homem diz que entregou o carro para o filho dirigir porque ele tinha ingerido bebida alcoólica e ainda brinca com a situação. O meu motorista já vai fazer 10 anos, já pode. Pelo menos se pegar, a multa é menor. O pai pede para o menino diminuir a velocidade e respeitar o limite da rodovia, provavelmente a BR-262. 140 por hora para quê, rapaz? Andar 80, o limite da pista. O Código de Trânsito considera crime entregar a direção do veículo a uma pessoa não habilitada. Se a polícia pegar esse flagrante, a multa é de R$ 880,00, retenção de veículo e o menor pode ainda cumprir uma medida sócio-educativa. Já o responsável pelo menor pode até pegar um ano de cadeia. A polícia já identificou o pai da criança e investiga o caso. Na Itália, começou a ser testado um ônibus elétrico autônomo que dispensa motorista. Com menos de 5 metros de comprimento e apenas 2 de largura, o ônibus elétrico, desenvolvido por uma startup francesa, pode transportar até 14 passageiros. O veículo, que é totalmente autônomo, corre a uma velocidade máxima de 25 km por hora e conta com uma autonomia de até 9 horas por dia. Graças a um sensor, o ônibus pode detectar e desviar de obstáculos que estejam no seu caminho. Mesmo dispensando a ajuda de um condutor, o ônibus contará com a presença de um motorista a bordo para dirigir o veículo sempre que necessário, utilizando um controle remoto. O veículo será gratuito e deve ser testado em passageiros até outubro. Após os testes, estará disponível para o transporte de pessoas até o ano de 2023 para um percurso de 2 km até a área hospitalar da cidade de Turim, na Itália. A Agência Reguladora dos Estados Unidos autorizou um novo procedimento de injeção para a vacina contra a varíola dos macacos, que deve permitir que mais pessoas sejam vacinadas com a mesma quantidade do produto. A Administração de Alimentos e Medicamentos, o equivalente à Anvisa brasileira, autorizou um novo procedimento de injeção para a vacina contra a doença. A iniciativa deve permitir que mais pessoas sejam vacinadas com a mesma quantidade do produto. A Agência Reguladora também permitiu a administração do imunizante em menores de 18 anos, considerados de alto risco de infecção. Para os maiores de 18 anos, a vacina poderá, a partir de agora, ser injetada por via intradérmica entre as camadas superiores da pele e não de forma subcutânea, muito mais profunda. Essa nova estratégia permitirá que menos produto seja usado por injeção e, assim, aumentar o número total de doses disponíveis em até cinco vezes. Uma segunda injeção, quatro semanas após a primeira, ainda será necessária. A agência explicou que se baseia em dados de um ensaio clínico de 2015. Na época, o estudo mostrou que a resposta imune das pessoas que receberam uma injeção subcutânea foi semelhante à daquelas que receberam um quinto da dose por via intradérmica. Até agora, cerca de 620 mil doses da vacina fabricada pela Bavarian Nordic e comercializada como Genius nos Estados Unidos foram distribuídas no país. E veja a seguir, LDO sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro prevê crescimento de 2,5% da economia no ano que vem. E ainda, nova edição da Black Friday da fronteira vai começar com a promessa de muitos descontos para os consumidores. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje com vetos a Lei das Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. O texto estabelece as regras para a criação e a aplicação do Orçamento Geral da União. O texto, que foi publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, estima que o PIB, Produto Interno Bruto, tenha um crescimento de 2,5% nos próximos três anos. Além disso, estima uma inflação, medida pelo índice IPCA, de 3,3% em 2023 e de 3% em 2024 e 2025. Uma das problemáticas é o salário mínimo, que ficará em R$ 1.294,00. Ou seja, o valor não terá um aumento real e ficará abaixo da inflação pelo quarto ano seguido. Com a sanção do texto, o governo tem como meta gerar um resultado primário de saldo negativo de quase R$ 66 bilhões para as contas do Tesouro Nacional, INSS e para o Banco Central. O texto sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro havia sido aprovado pelos parlamentares no dia 12 de julho, mas Bolsonaro optou por vetar 36 trechos da proposta inicial. Esses vetos deverão ser analisados posteriormente pelo Congresso e poderão ser mantidos ou derrubados. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma peça elaborada pelo Congresso Nacional que tem como objetivo apontar quais metas e prioridades serão executadas pela União no ano seguinte. Além disso, mantém a previsão de mais de R$ 19 bilhões para as chamadas emendas de relator, base do orçamento secreto, que ainda terão o mesmo valor das emendas de bancada e individuais, só que somadas. O texto traça um plano de trabalho e como ele deve se desdobrar, listando ainda a soma de recursos que o governo pretende economizar, as regras e os limites para as despesas dos poderes. O Senado aprovou hoje um projeto de lei que permite aos usuários de celular que acumulem o saldo não utilizados nos pacotes de telefonia. Atualmente, em muitos planos oferecidos pelas operadoras, existe um limite para os minutos de ligações e números de mensagens. Quando os números são renovados, o que sobrou vira prejuízo. A matéria agora precisa ser votada na Câmara. A inflação dos Estados Unidos ficou em 8,5% no acumulado em 12 meses até o mês de julho, abaixo dos 9,1% do mês anterior, quando havia atingido a maior taxa desde dezembro de 1981. Os dados foram divulgados hoje pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. Na passagem de junho para julho, a taxa ficou inalterada em 1,3%, apesar de uma queda de 7,7% nos preços da gasolina. Isso porque esse recuo foi compensado por altas em outros setores, como dos alimentos que subiram em média 1,1% na sétima alta mensal consecutiva. No acumulado em 12 meses, o índice que acompanha a inflação dos alimentos subiu 10,9% na comparação com os 12 meses anteriores, na maior alta desde maio de 1979. Desconsiderando alimentos e energia, a inflação ficou em 5,9% nos 12 meses até julho. Já o índice de energia teve alta de 32,9% no mesmo período. O mercado financeiro aprovou o resultado da inflação dos Estados Unidos. O movimento de quem opera com o dólar foi apenas para conseguir lucro. Com isso, a moeda norte-americana caiu 0,89% nesta quarta-feira, encerrando em R$ 5,08 na venda. E a Bolsa de Valores registrou forte alta de 1,46% aos 110,236 pontos. O volume de vendas do comércio varejista recuou 1,4% em junho na comparação com maio. Segundo o IBGE, foi a segunda queda consecutiva e o pior resultado mensal desde dezembro. Dos oito setores pesquisados, sete registraram queda. Apenas no grupo de produtos farmacêuticos houve crescimento. Mas no acumulado do setor, o ano nesse setor registra uma alta e o número é o mesmo, 1,4%. A confiança do empresário industrial subiu e já atinge o maior patamar em um ano. Os dados são da Confederação Nacional da Indústria. O índice de confiança do empresário industrial registrou um avanço de dois pontos neste mês de agosto, atingindo 59,8 pontos. O resultado representa o maior nível do indicador desde agosto do ano passado, quando o índice chegou a 63,2 pontos. Em julho, o registro foi de 57,8 pontos. A Confederação Nacional da Indústria considera que a alta no indicador é reflexo das expectativas do empresário em relação à economia brasileira. Para a CNI, a recuperação econômica dos últimos meses e a desoneração de itens que afetam a produção, como é o caso dos combustíveis e da energia elétrica, foram importantes para impulsionar os negócios. O índice de condições atuais avançou 3,1 pontos e ficou em 54,2 pontos. E o índice de expectativas também subiu, registrando uma alta de 1,5 ponto e foi para 62,6 pontos. E o consumo de combustíveis no Brasil cresceu no primeiro semestre do ano. O estudo da Stonex mostrou que a expansão do consumo das famílias estão entre os fatores que contribuíram para o resultado. Um raio-x do comércio do diesel, gasolina e etanol hidratado, feito por uma pesquisa inédita da Stonex, revelou que os combustíveis derivados do petróleo registraram altas de 2,51% das vendas nos primeiros seis meses do ano, quando comparado com o primeiro semestre de 2021. O levantamento apontou que a demanda por combustíveis no Brasil se mostrou aquecida, com o volume alcançando 68 milhões de metros cúbicos, o maior valor dos últimos seis anos para o período. As vendas acumuladas do diesel passaram de 30 milhões de metros cúbicos, batendo o recorde da série histórica. O sudeste seguiu como o principal consumidor do produto, totalizando quase 12 milhões de metros cúbicos consumidos, uma alta de 13,5% quando comparado com o primeiro semestre de 2021. Já as vendas de gasolina no primeiro semestre deste ano, totalizaram o volume de 19 milhões de metros cúbicos, o que representa uma alta de 10,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. E as vendas de etanol no período foram de quase 8 milhões de metros cúbicos. A Black Friday da fronteira está de volta. Tanto em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, como em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, a promessa é de descontos bem atrativos. A Black Friday e fronteira será realizada entre os dias 7 e 11 de setembro no Paraguai e de 8 a 11 de setembro no Brasil. Vai desde autoescola, lanchonete, empresas dos mais variados ramos. Dessa vez, o Black está vindo com tudo após dois anos de pausa. Nós estamos à expectativa de 150 empresas juntando Brasil e Paraguai. O presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços, de Pedro Juan Cabaleiro, promete descontos de até 50% e muitas novidades. As pessoas podem aproveitar tanto dos produtos que estão em promoção até 50% quanto dos últimos lançamentos que estamos recebendo agora também. Vai ter um preço melhor, lógico, então vão conseguir fazer um mix, na verdade. A expectativa é que a ação movimente cerca de 25 milhões de dólares, o equivalente a 128 milhões de reais e atrai a mais de 40 mil turistas para a região. Isso vai movimentar toda uma cadeia produtiva que envolve o comércio de um modo geral, os hotéis, os bares, os restaurantes, empresas de serviço e também os postos de combustíveis que hoje é um preço bem competitivo, está bem barato e nós estamos aí para apoiar esse projeto de irmandade. entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai. Do lado brasileiro, o feriado da independência cai numa quarta-feira. Quem pode emendar já anota aí na agenda. Nós queremos receber a todos os turistas da melhor maneira possível, nós já estamos programados praticamente, está tudo em ordem, só esperando a chegada dos convidados para a festa Black Friday Ponta Porão Pedro Juan Fronteira. Hoje é o dia mundial da superdotação, mais precisamente de quem apresenta capacidade mental acima da média de inteligência e o Brasil tem mais de duas mil pessoas superinteligentes que foram identificadas por uma entidade global. De acordo com a organização Mensa, que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais, o Estado de São Paulo lidera o ranking com 984 pessoas identificadas com alto QI. Em seguida, aparece o Rio de Janeiro com 229 e o Distrito Federal em terceiro com 134 pessoas. Mas esse acordo deve ser muito maior de acordo com a organização, pois o país é visto como uma potência intelectual ainda adormecida e subaproveitada. Conforme a Associação Mensa Brasil, 70% dos identificados com altas habilidades ou superdotação tem entre 19 e 36 anos. O brasileiro mais velho mapeado tem 72. As pessoas entre 13 e 18 anos correspondem a 10%, mesmo índice verificado na faixa etária entre 37 e 45 anos. Apenas 5% possuem atualmente mais de 45 anos de idade. Em média, a população brasileira apresenta um QI de 100 pontos com uma variação de 15 pontos para mais ou para menos, 85 a 115. Superdotados ou superinteligentes têm um QI muito acima desta média e representam apenas 2% da população do planeta. Para ser considerada uma pessoa com superdotação pela Mensa, é preciso obter 131 pontos ou mais. E veja a seguir, ministros do STF são unânimes ao aprovar reajuste de 18% aos salários de todo o Poder Judiciário. E veja também, presidente Jair Bolsonaro registra a candidatura na Justiça Eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro pediu ao Tribunal Superior Eleitoral o registro da candidatura à reeleição. O candidato à vice na chapa é o general da reserva Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Defesa. Ao pedir o registro de sua candidatura à reeleição para presidente da República, Jair Bolsonaro declarou ter cerca de R$ 2,3 milhões em bens. A maior parte é em imóveis, incluindo três casas no valor total declarado de R$ 1,1 milhão e um apartamento de R$ 240 mil. A outra parte em depósitos em contas corrente e poupança. O candidato à vice, Braga Neto, declarou à Justiça Eleitoral ter mais de R$ 1,6 milhão, a maior parte em imóveis e ações. No registro, Bolsonaro anexou uma proposta de governo com 48 páginas com os pontos que devem ser reforçados em um eventual segundo mandato. Bolsonaro foi eleito em 2018 pelo PSL, mas deixou o partido em 2019 e atualmente está filiado ao PL. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é o último passo para a oficialização de uma candidatura. Com a apresentação do registro, a Receita Federal deve fornecer um número de CNPJ-chapa que pode arrecadar recursos e pagar despesas necessárias à campanha eleitoral. Os candidatos têm até o dia 15 de agosto para formalizar o registro no TSE. A Corte Eleitoral tem até o dia 12 de setembro para julgar definitivamente os pedidos de registro e eventuais recursos. O ministro Bruno Dantas do Tribunal de Contas da União entregou hoje ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral Edson Fachin uma lista com quase 7 mil nomes de pessoas que tiveram as contas julgadas irregulares. Caberá à Justiça Eleitoral declarar se poderão disputar as próximas eleições. Os julgamentos serão baseados na lei da ficha limpa. A ministra Rosa Weber foi eleita hoje para a presidência do Supremo Tribunal Federal. Após a votação, a ministra recebeu os cumprimentos dos colegas e afirmou que está honrada em comandar o STF. Em seu discurso, defendeu a democracia. A posse está marcada para 12 de setembro quando o ministro Luiz Fux, atual presidente, completará mandato de dois anos e deixará o comando da Corte. Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram um reajuste de 18% para o poder judiciário de todo o país. Se a proposta for aprovada agora pelo Congresso, o salário de um ministro do STF passará a R$ 46.300. Como o valor é o teto do funcionalismo, muitos servidores também serão beneficiados. Comerciantes de uma das regiões mais populosas e dourados decidiram se unir e montar o grupo Empreendedores Criativos do Lago. Além de fomentar a economia na região, eles ainda preparam uma feira na Praça do Parque do Lago. O auge da Covid-19 trouxe muitas mudanças nos hábitos de consumo. Receio de aglomerações e mais comodidade deram impulso a negócios próximos das residências, que por muitas vezes sai mais barato consumir próximo de casa do que fazer um deslocamento grande à procura de produto mais barato. Além disso, o processo da crise pandêmica, as pessoas sentiram a necessidade de um atendimento mais humanizado, mais próximo. E aqueles que buscaram renda foram aprendendo da forma que podiam. Marlene, por exemplo, foi por meio da internet e com isso vai fazendo uma renda extra. Faz quatro anos que eu faço artesanato, né? Aí comecei a assistir os vídeos, né? Aí gostei, né? Aí comecei a fazer. Não fiz nenhum curso, tô aprendendo tudo na internet, né? E é um negócio que eu gosto, né? E me ajuda na renda também. Aí vou colocar a cabecinha dela aqui, né? Aí vai os bracinhos aqui, as perninhas aqui embaixo, né? É tudo com algodão cru, né? E tudo isso a senhora tirou da internet? Tudo da internet. Para continuar tendo bons resultados pós pandemia, o comércio de bairro precisa manter investimentos em humanização e personalização no atendimento. Procurar o que o cliente precisa, conhecer as suas necessidades é tão importante como investir em organização e inovação. Dois anos atrás, a partir do momento que eu engravidei, falei pro meu esposo que eu não queria mais trabalhar fora porque a minha área eu ficava muito tempo fora de casa e aí eu comecei a trabalhar com os catálogos o pessoal começou a procurar a pronta entrega e eu fui investindo de velho arzinha. Aí é onde eu cheguei, né? Aí hoje eu trabalho com os produtos a pronta entrega tanto os kits quanto os individual. Graças a Deus é um produto assim que tá dando certo que eu tô conseguindo investir que eu tô conseguindo manter minhas filhas e alguma coisa em casa também. E assim, eu agora procurei montar os kits alguns já vêm prontos já é kit da revista outros eu pego os produtos individual da promoção pra poder fazer um kit mais barato comecei a montar os kits e aí sempre tem um amigo que indica pro outro que vai indicando e aí que tá andando. Muitas famílias resolveram empreender e com isso mostram a força do comércio no seu bairro. Em uma das regiões mais populosas de Dourados os comerciantes criaram um grupo chamado Empreendedores Criativos do Lago O grupo nasceu com a ideia de fomentar o empreendedorismo não só feminino mas o familiar devido a crise muitos estão empreendendo em família e fomentar esses pequenos negócios é importante porque alguns estavam no anonimato. A ideia surgiu de movimentar o empreendedorismo do bairro através de feiras mesmo e aí nós tivemos a ideia de fazer essa feira primeira feira aqui e que deu muito certo e agora com essa terceira edição cresceu bastante nós estamos com 60 empreendedores empreendedores 60 integrantes e 36 que vão participar dessa terceira edição agora que são vários segmentos não tem um segmento específico não é só artesanato é vários segmentos Muitos profissionais que trabalham dentro de casa aqui e não tem o desforço esse produto aí com a pandemia agora aumentou muito o trabalho artesanal principalmente em casa os trabalhos manuais e as pessoas agora que liberou um pouco a pandemia deu uma diminuída e abriu agora o espaço para expor os seus produtos Hoje o grupo tem o SEBRAE a sala do empreendedor como parceiros nesse trabalho de fomentação ao comércio assim como a prefeitura de Dourados faz parte do projeto mais amplo do município de trazer nos pontos da cidade empreendedorismo os empreendedores dos bairros aqui em torno então essa primeira feira do lago ela não acontece diretamente no parque do lago mas ela já é um projeto que faz parte também das cidades mais humanas sustentáveis e inteligentes a feira dos empreendedores criativos do lago acontece no dia 12 de agosto a partir das 18 horas na praça Alfredo Ud no parque do lago com iniciativas de vários segmentos para que a população conheça o que os empreendedores perto de suas casas tem a oferecer o departamento de estado dos estados unidos aprovou a possível venda de lançadores de mísseis anti-blindado javelin e equipamentos relacionados ao Brasil por um custo estimado de 74 milhões de dólares cerca de 379 milhões de reais agora o congresso americano tem 30 dias para analisar o pedido e tirar dúvidas sobre o tema sem a necessidade de aprovação a câmara e o senado podem editar uma resolução para se opor à venda e em seguida o governo brasileiro deve confirmar se procede com a compra a agência de cooperação e segurança de defesa ligada ao pentágono disse que informou o congresso sobre a possível venda dos mísseis de ponta que ganharam fama por seu uso efetivo pelas forças ucranianas contra blindados russos o departamento de estado deu a declaração final ao pacote de 222 mísseis a oferta do Brasil para adquiri-los foi originalmente feita quando o ex-presidente Donald Trump estava na Casa Branca e o acordo foi enviado para uma revisão informal e muitas outras negociações de armas foram concluídas em poucos meses respondendo as perguntas dos legisladores sobre se o Brasil tinha necessidade legítima de tal armamento o DSCA disse que melhoraria a segurança do país e aumentaria sua capacidade de enfrentar ameaças futuras apesar da aprovação no departamento de estado a notificação não indica que um contrato tenha sido assinado ou que as negociações tenham sido concluídas o G7 grupo dos países mais industrializados do mundo criticou a ocupação da central nuclear de Zaporizia e pediu à Rússia que devolva o controle total da usina para a Ucrânia os ministros alertaram o mundo para um possível desastre nuclear Os ministros das relações exteriores do G7 se mostraram profundamente preocupados com a séria ameaça gerada pela ocupação russa nas instalações Eles garantem que a situação eleva significativamente o risco de um acidente ou de um incidente nuclear e põe em perigo a população da Ucrânia e dos países vizinhos e da comunidade internacional A Ucrânia afirma que cerca de 500 soldados russos usam a usina como base Por lá técnicos ucranianos continuam trabalhando mas segundo o governo da Ucrânia com armas apontadas para a cabeça Já a Rússia garante que as suas forças estão agindo com responsabilidade e fazendo o possível para garantir a segurança da instalação A operadora estatal de energia da Ucrânia voltou a alertar hoje para um risco muito alto Destacou que é vital que a Ucrânia recupere o controle antes do inverno e acusou a Rússia de tentar transferir a produção da usina de Zaporizia para levar eletricidade para a Crimea A usina é capaz de fornecer energia para 4 milhões de residências Enquanto isso bombardeios russos na região central da Ucrânia deixaram 16 civis mortos 13 numa mesma cidade Autoridades ucranianas garantem que os russos usaram a usina de Zaporizia como base para o ataque O chefe do gabinete presidencial ucraniano afirmou que a Rússia está lançando ataques a partir da usina nuclear porque sabe que para a Ucrânia é arriscado revidar O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump levantou suspeitas sobre a operação de buscas do FBI em sua residência na Flórida O ex-presidente O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump sugeriu nesta quarta-feira em uma rede social que a polícia federal poderia ter plantado evidências contra ele durante a operação de busca no complexo residencial do bilionário na Flórida no início da semana Na plataforma Truth Social Trump protestou que o FBI e outros agentes não permitiram que ninguém se aproximasse das áreas que foram revistadas durante a busca Sem apresentar provas o ex-presidente também afirmou que os policiais pediram a todos que saíssem do local para não ver o que faziam e pegavam Em seguida Trump afirma que espera que não tenham plantado evidências Na segunda-feira à noite o FBI entrou na casa do bilionário na Flórida e provocou uma onda de indignação entre apoiadores do ex-presidente Nem o Departamento de Justiça nem o FBI esclareceram se a operação esteve relacionada à busca das diversas caixas de documentos que Trump levou quando abandonou a Casa Branca em janeiro de 2021 ou a investigação da responsabilidade do ex-presidente no ataque ao Capitólio Ele também é alvo de suspeitas de fraude financeira em Nova Iorque pelas organizações Trump e afirmou que se recusou a responder perguntas ao comparecer sob juramento como parte de uma investigação civil da Procuradoria-Geral do Estado Um documento publicado pela OMS revelou que uma a cada três pessoas desenvolverá um distúrbio neurológico em algum momento de sua vida Para tentar reverter a situação a entidade reforçou a importância da otimização da saúde do cérebro A tendência é que as doenças ligadas ao cérebro passem a ser a segunda principal causa de morte no mundo nos próximos anos Além disso o documento mostrou que mais de 40% das crianças menores de 5 anos que vivem em países de baixa e média renda perdem seu potencial de desenvolvimento intelectual devido a extrema pobreza e atraso no crescimento Para tentar contornar a situação enquanto é tempo a organização reforçou os benefícios conquistados com a otimização da saúde do cérebro que envolvem a redução de impactos mentais físicos e do uso de substâncias bem como melhor qualidade de vida e múltiplos benefícios sociais e econômicos A entidade reforça que precisa existir uma colaboração que envolva todos os setores da sociedade humana com abordagens focadas prevenção diagnóstico tratamento e cuidados A cartilha de recomendações incluem melhorias na compreensão da neurofisiologia relacionada ao desenvolvimento e saúde do cérebro e a compreensão da estrutura função e desenvolvimento de doenças neurológicas Por fim a organização sugeriu um investimento em melhorias para monitorar as intervenções realizadas e a busca por dados representativos sobre o desenvolvimento cerebral e distúrbios neurológicos pelos países E veja a seguir o estudo revela que além de prejudicar ossos falta de vitamina D pode causar demência E ainda milhares de filhotes da raça Beagle que seriam utilizados em pesquisas são libertados nos Estados Unidos A Polícia Federal prendeu hoje 11 integrantes de uma quadrilha que pretendia resgatar líderes de facções em presídios federais Foram cumpridos mais de 20 mandados judiciais em três estados Com o apoio do Departamento Penitenciário Nacional a Polícia Federal realiza uma operação com o objetivo de desmantelar o plano de resgate de líderes de organização criminosa presos nas penitenciárias federais de Brasília no Distrito Federal e Porto Velho em Rondônia O plano contava com uma rede de comunicação estabelecida entre advogados que praticavam atividades ilegais ao transmitir tanto as cobranças dos custodiados quanto os retornos das mensagens dos criminosos envolvidos no resgate Cerca de 80 policiais federais cumprem 11 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão em três unidades da federação Em Brasília no Distrito Federal em Campo Grande Três Lagoas Mato Grosso do Sul e em São Paulo Santos e Presidente Prudente no Estado Paulista Segundo a PF além do provável resgate dos presos a organização criminosa pretendia sequestrar autoridades para conseguir a soltura de criminosos entre outras ações Para organizar as atividades ilícitas os investigados se valiam dos atendimentos e das visitas em parlatório usando como códigos para comunicação situações jurídicas que comprovadamente não existiam de fato Agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade do Rio de Janeiro prenderam quatro pessoas suspeitas de roubar uma idosa de 82 anos em mais de 700 milhões de reais em obras de arte como a de Tarsila do Amaral e de Cavalcante um dos presos é a própria filha da vítima que idealizou o crime além dos quatro presos um homem e uma mulher continuam foragidos durante a operação a polícia foi a 14 endereços e divulgou ter recuperado 11 obras de arte que pertencem à idosa uma delas só o poente de Tarsila do Amaral avaliada em 250 milhões de reais outras três obras foram resgatadas no estado de São Paulo e outras duas ainda não voltaram do Rio de Janeiro pois foram vendidas para o Museu de Arte Latinoamericano em Buenos Aires a idosa que foi casada com um colecionador e negociador de arte e herdou os quadros após a morte do marido foi mantida em cativeiro por mais de um ano pela filha Sabine Boguice uma atriz de 48 anos segundo informações preliminares até o momento o prejuízo da idosa já está na casa dos 725 milhões de reais o plano organizado pela filha em 2020 envolveu a contratação de uma suposta vidente para enganar a idosa dizendo que Sabine morreria em breve mas que poderia impedir com trabalhos espirituais ela na intenção de salvar a vida da filha passou a fazer depósitos bancários que somados chegaram aos 5 milhões de reais depois de algumas semanas do início do golpe a idosa percebeu que a filha tinha relação com a vidente além de outras duas comparsas e parou de fazer os pagamentos Sabine então passou a agredir e ameaçar a mãe de acordo com a polícia as pessoas serão indiciadas por suspeita de associação criminosa cárcere privado estelionato roubo e extorsão Um novo estudo elaborado por cientistas australianos indica que a falta de vitamina D no organismo além de fraqueza óssea pode causar demência Segundo um estudo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e do Instituto de Pesquisas René Rochou da Fiocruz cerca de 16% da população brasileira com mais de 50 anos tem níveis insuficientes de vitamina D podendo ter um impacto bem mais amplo do que se imagina sendo capaz de se estender ainda a um cenário de diabetes doenças cardiovasculares doenças autoimunes e até mesmo algumas formas de câncer A tendência foi compreendida em um outro estudo feito por pesquisadores da Universidade do Sul da Austrália que descobriram que as doenças citadas estão ligadas a um quadro de inflamação crônica do organismo e a falta de vitamina D também está diretamente relacionada a um estado contínuo de inflamação do organismo A importância do composto é porque embora chamada de vitamina a substância é um hormônio que atua na regulação do cálcio e do fosfato no corpo humano Os achados do estudo sugerem portanto que manter taxas adequadas da vitamina D podem prevenir complicações secundárias da obesidade e reduzir o risco ou a severidade de doenças crônicas Para aumentar os níveis dessa substância no corpo A melhor indicação é a exposição ao sol de braços e pernas antes das 10 horas da manhã durante 15 a 20 minutos três vezes por semana e se possível praticando o exercício físico como uma caminhada para uma melhor eficácia Uma pesquisa com 30 mil pessoas da Europa Américas e Sudoeste Asiático comprovou que sal light diminui risco de ataque cardíaco e derrame além de morte por todas as causas e doenças cardiovasculares A pesquisa apontou que os substitutos do sal na dieta reduzem o risco de morte precoce por qualquer causa em até 11% doenças cardiovasculares em 13% e os riscos de ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral por 11% Cerca de 1,28 bilhão de pessoas no mundo têm pressão alta embora mais da metade não saiba por falta de diagnóstico A doença cardiovascular é a principal causa de morte no planeta sendo a hipertensão arterial um grande risco de falecimento precoce No Brasil o substituto do sal é conhecido como sal light quando a proporção de cloreto de sódio é trocada por cloreto de potássio Eles são conhecidos por ajudar a baixar a pressão arterial Os períodos de estudo duraram de um mês a cinco anos Os resultados dos artigos agrupados indicaram que os substitutos do sal reduziram significativamente os dois números em todos os participantes A diminuição além de ser consistente não dependiam de geografia idade sexo histórico de pressão alta peso e pressão arterial basal Os pesquisadores no entanto não escondem que a pesquisa tem certas limitações como as poucas informações contidas nos artigos sobre pessoas que não tinham pressão alta mas afirmam que este é o maior teste já feito de um substituto do sal enriquecido com potássio até o momento 3 garis viralizaram perdão nas redes sociais após serem flagrados dançando enquanto trabalham em Ceilândia no Distrito Federal As imagens mostram o trio se divertindo no caminhão da coleta de lixo do serviço de limpeza urbana Francisco Guilherme Araújo Walisson Fernandes da Silva e Gustavo Pestana de Araújo disseram que um dos segredos para desempenhar o trabalho pesado é encarar a vida com leveza e bom humor Os garis entram às 7 horas da noite e ficam até de madrugada trabalhando em prol da população Então haja repertório e coreografia Mesmo com a descontração eles dizem que muitas vezes são alvos de preconceito por atuarem como garis mas isso não os deixa desmotivados Pelo contrário eles seguem trabalhando com alegria No dia do vídeo um deles disse que estava desanimado por ser uma segunda-feira dia mais pesado de trabalho pois não vão às ruas aos finais de semana Mas a dança deixou o trio mais animado fazendo o tempo passar até mais rápido e como de costume realizando o trabalho com excelência Mais de 4 mil cachorros da raça Beagle foram resgatados de uma empresa que revendia os animais para testes de remédios e cosméticos nos Estados Unidos Os cachorros eram criados em cativeiro para serem vendidos a laboratórios que realizam experimentos em animais Segundo um dos chefes da operação que resgatou os animais serão necessários no mínimo 60 dias para que os cachorros encontrem um novo lar No mês de maio a empresa que aprisionava os animais foi processada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos após denúncias de violação da Lei de Bem-Estar Animal na instalação Os fiscais do governo descobriram que os Beagles estavam vivendo em uma situação precária e comiam comida com larvas e mofo Também foi constatado que durante oito semanas 25 filhotes morreram de exposição ao frio Além de todas essas situações semelhantes à tortura também existem indícios que muitos cachorros doentes eram mortos A ONG responsável por salvar cachorros levou os animais para seu centro de atendimento e reabilitação onde eles receberão atendimento até serem transportados para organizações experientes em lidar com animais E o Jornal das 22 termina aqui Obrigada pela sua companhia Um ótimo fim de noite para você e até amanhã Uma boa noite Fique na paz Tchau Tchau Tchau